Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou jogar Budi Battle, não sei o nome direito, mas tanto faz. Quem sabe é um jogo que você tem que construir e depois quando você constrói, os outros também constroem, né? E eles também olhem o que você faz e dão uma nota. Então, quando começar, eu volto aqui pra vocês. Então, pessoal, começou... Tá, vou ter que fazer isso. Vamos pegar verde e vermelho e preto. Então, vamos aqui voar. Vamos fazer como se fosse uma mesa, porque temos tempo. Temos muito, mas eu acho que vou conseguir fazer isso. Vai ficar quase pronto. Aqui... Espero que esse som que vocês estão ouvindo não incomode vocês. Nossa! Um pouco esquisito. Tchau! 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 Amém. 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 Nossa, não tá ficando legal não gente. Vamos continuar, vamos. Amém. Amém. Isso tem que ficar assim. Amém. Tem que tampar mais um do lado. Amém. 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 e tchau!